Olá, vocês estão vendo uma voz com muito barulho, provavelmente, que está ventando muito aqui em Búzios, isso mesmo, a Ivan Firmino está em Búzios, você tem a visão de um dia de verão com muito sol e muito vento ao mesmo tempo, você está vendo uma das paisagens mais lindas do Brasil, e do outro lado, olha só o que nós temos, nós estamos no mirante, como dá para perceber, e do outro lado a gente tem, olha quem está lá no meio do mar, é o Transatlântico MSC Magnífica, e aqui um monte de turistas argentinos, comprando chapéus e artesanatos, e ali um monte de pousadas e hotéis e casas famosas, muito bacana, muita pousada legal, e pelas câmeras de Ivan Firmino, você está conhecendo Búzios, e aí um monte de ponto mais alto, e aí um monte de 150 metros acima, venta muito, 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 a câmera quase voa da mão, tem que segurar com força, é um dia de vento, é bom para queimar a pele, porque você não percebe o tom quente que está o sol, porque venta muito, mas o sol está forte, só que como venta muito, você não percebe a ação do sol, então é isso galera bonita da internet, o vento de vinte e bruxos finaliza com um giro de 360 graus neste mirante, e finaliza com a imagem do MSC Magnífica, fui galera bonita da internet, fui galera bonita da internet, fui galera bonita da internet, fui galera bonita,